A banca está armada, a freguesia, Luciano, é só escolher, rapaz. Tá aqui, tá armado, olha aqui, Herbert, filma aqui, ó, calça aqui, ó, masculina com elástico na cintura, variedade de cores, calça bolso-faca, PR Cardan, Li, Leves, são mais de 20 marcas, veja lá. Vem aqui pra calça feminina, dá uma olhada. Mulherada, o desafio, olha aqui, ó, calça floral, calça colorida, dudalina, outras marcas também, Flair da Boca Larga e essa cintura alta que a mulher gosta que vem no gargalo aqui, ó, do cabelo. Ó, tem essa, jaquetinha, jaqueta de couro, ó, legítimo e jaqueta sintética, todo risado. Ó, camisas, olha aqui, ó, camisa dudalina, camisa xadrez, camisa polo com bolso, você gosta de aguardar o óculos aqui, ó, são mais de 20 marcas, viu, ó, chapéu de couro tem também. E tem promoção, vem pra lá. E abriu a ponteira da promoção, o Extra Magazine no Silvio. Vem aqui, vem pra cá, crente. Olha aqui, ó, camisa polo, R$79, metade do preço. Olha aqui, que lindo esse pullover, só por R$59, viu, ó, bota a partir de R$98, essa calçadinha, R$59 só essa semana, camisa polo com bolso, R$59. É pra fazer a festa. E aqui, ó, tem coisa do Arco da Velha que nem eu sei, bota de bumbum, bota de cobra, jaqueta jeans, só aqui você encontra, camisa de flanela, bolsa da Leves, é um bazarzão aqui. E aí tem você ter um abraço, Zine, Vila, 177. Anote aí o telefone. 39229419, tá grande, viu? Tá grande, chapéu.